Olá, quinto ano! Vamos abrir a nossa postila em Geografia na página 21. Evolução dos Meios de Transporte e de Comunicação. Então, neste capítulo, vamos entender como a evolução dos meios de transporte e comunicação contribuíram para o desenvolvimento da sociedade. Vamos acompanhar agora um trecho do livro Homem Voa? Voa! Numa pequena cidade situada entre as montanhas de Minas Gerais, nasceu um brasileirinho que deu asos à humanidade. Considerado o pai da aviação e um dos maiores inventores de todos os tempos, seu nome é Alberto. Alberto Santos do Mundo O inventor não desistia de seus sonhos. Estava interessado em construir um aparelho mais pesado que o ar e que, mesmo assim, voasse. Construiu, então, um biplano com asas, em forma de diedro. Diedro, diedro, que batizou 14 bis. Foi no dia 23 de outubro de 1906 que o brasileiro conseguiu a façanha de ser o primeiro homem a voar, percorrendo 220 metros diante da multidão que não continha a emoção de alegria. Vamos lá! Converse com seus colegas e o professor sobre as questões a seguir. Que meio de transportes Santos do Mundo inventou? Então, ele inventou o avião, o 14 bis. O 14 bis se parece com as aeronaves da atualidade e o que mudou? Então, sim, ele se parece com as aeronaves atuais, por ter asas, corpo e cauda. Mas o que aconteceu foi uma grande evolução tecnológica, tanto externa quanto interna, que deixou os aviões mais modernos, mais rápidos e seguros. Então, essa é a grande atualização, a grande mudança que aconteceu. Mas o formato do avião continua o mesmo. Em sua opinião, em que meios de comunicação foram utilizados pela sociedade da época para divulgar o primeiro voo do 14 bis? Então, naquela época já existia jornais, revistas, rádios e a notícia se espalhou também vocalmente, né? Que a notícia também pode ser de pessoa para pessoa. Se esse evento histórico fosse realizado hoje, em que meios de comunicação seriam utilizados para divulgar, né? Então, hoje seria na internet, no site, pelo WhatsApp, né? Então, as pessoas iam estar sabendo. Meios de transporte. A modernização dos meios de transporte terrestres são os que andam por terra, aquático pelas águas e aéreos que são pelos ares. E das vias por onde eles transitam, trouxe muitos benefícios à população, colaborando para a redução do tempo de deslocamento. O que é deslocamento? Deslocamento de pessoas, produtos, pode ser realizado por meio de ferrovias, rodovias, hidrovias e aerovias. Então, ferrovias é por ferro, estradas de trem, né? Rodovias pelas BRs, hidrovias é água e aerovias pelo ar. Mas nem sempre o ser humano contou com tantas opções de transporte. Na pré-história, por exemplo, os nossos ancestrais caminhavam longas distâncias a pé até aprenderem a domesticar os animais que passaram a ser utilizados para o transporte de pessoas e de mercadorias. No entanto, foi com a invenção da roda em que os meios de transporte evoluíram. Evolução dos meios de transportes. Primeiro, nós vamos ver sobre os navios. No passado, para se deslocar pela água, os seres humanos remavam sobre troncos de árvores amarrados com fibras de vegetais. Com o tempo, essas embarcações transformaram-se em barcos à vela, movidos pela energia dos ventos, energia eólica, lembram? Depois, vieram as caravelas mais resistentes e, por volta de 1817, as primeiras embarcações movidas a vapor, nelas, enormes caldeiras de água eram aquecidas e o vapor gerado colocava em atividade para movimentar os navios. Então, observem aqui, essa linda imagem, né? Tem os barcos à vela e depois, como eles foram se aperfeiçoando até chegar hoje naqueles imensos navios. A necessidade de transportar pessoas e mercadorias para lugares cada vez mais distantes resultou em vários inventos e avanços tecnológicos que aumentaram a eficiência dos motores e a capacidade e a segurança dos navios, qualificando ainda mais uma atividade que até hoje auxilia o comércio e a comunicação entre países. Então, aqui nós vemos um navio de carga, né? Ele transporta óleo, combustível formado por derivados do petróleo e é utilizado pela maior parte dos navios comerciais do mundo. Outra imagem, nós temos um navio que transporta pessoas. É o maior navio do mundo. Ele comporta 6.780 passageiros. Agora, nós vamos estudar sobre os trens. Os trens são muito utilizados para os transportes de passageiros e principalmente de cargas, pois são considerados seguros, rápidos e econômicos. Os países europeus e asiáticos, como a Índia e a China, usam com regularidade esse meio de transporte terrestre. No Brasil, eles foram utilizados com bastante frequência até a década de 1950, quando as rodovias passaram a ser as principais vias de transportes no país. Os trens ainda hoje são utilizados em menor número. Você sabia que, no passado, a maioria das pessoas trabalhava como artesões ou agricultores e passava a vida toda no mesmo lugar? Nas poucas ocasiões em que era necessário viajar, eles utilizavam as diligências do correio, um serviço em que carruagens puxadas a cavalo transportavam passageiros de um lugar a outro por estradas esburacadas. As chuvas atrapalhavam a viagem e, com frequência, os grupos sofriam assaltos. Mais tarde, com a Revolução Industrial e o surgimento das máquinas, fez-se necessário encontrar um meio rápido de transportar minérios e carvão até as fábricas, além de transportar os produtos fabricados para a entrega e venda em outras cidades. A primeira solução para isso foi afixar trilhos a um caminho de cascalho por onde passavam vagões puxados por cavalos. O novo meio de transporte, porém, era lento e limitado, por isso, engenheiros e construtores debruçavam-se sobre o desenvolvimento de uma máquina capaz de substituir os animais e nessa função que os animais puxavam. Em 1804, o primeiro trem com locomotiva a vapor viajou entre Liverpool e Manchester, na Inglaterra, embora muitas pessoas tenham ficado maravilhadas com a nova tecnologia. Outras tinham dúvidas sobre os benefícios do trem e até medo da invenção. Elas diziam, por exemplo, que ver as paisagens passando tão rápidos pelas janelas podia fazer com que os passageiros perdessem o juízo. Imagine se elas vissem o ônibus e os aviões que a gente vê hoje. Quem escreveu esse texto foi Gloria Kaiser, A História dos Trens, Ciências Hoje das Crianças, ano 26. Automóvel Um dos primeiros automóveis foi fabricado com apenas três rodas, no final dos anos de 1800. Desde então, esse meio de transporte não parou mais de evoluir. Completamente diferentes do que eram antigamente, os automóveis modernos são confortáveis e ágeis, silenciosos, seguros e até dispensam o controle direto do ser humano. Uma vez em que usavam tecnologias de última geração, como é o carro dos autônomos, os autônomos ainda em desenvolvimento. Observem o primeiro carro com apenas três rodas, circulando pelas ruas de Madri, capital da Espanha, no ano de 1961. Hoje nós temos um carro de navegação por satélite e computador a bordo. Então, já moderno. Avião 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 é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo e o primeiro é o elevador. O avião é o meio de transporte mais veloz que existe, por meio de pesquisas de desenvolvimento de materiais leves e resistentes e de utilização de softwares, softwares, de navegação e controle das operações das aeronaves. Esse veículo tem incorporado muitos dos avanços tecnológicos nas últimas décadas. Então, observem aqui o avião biplano do britânico, que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial em 1917 e observem um avião do ano de 2019, um avião moderno. A quantia que ele evoluiu Vamos ler ainda esta informação No Brasil, as rodovias são muito utilizadas por carros, motos, ônibus, caminhões para viagens de trabalho, turismo e transportes de produtos e serviços integrando os espaços urbanos e rurais. A partir da década de 1930, nosso país iniciou um amplo programa de desenvolvimento no setor rodoviário que foi sendo ampliado ao longo das décadas seguintes. Com base no mapa, rodovias, Brasil, disponível no material de apoio, responda as questões. Que regiões do Brasil concentram-se a maior parte das rodovias? Então, aqui, vocês vão lá no material de apoio, vão encontrar o Brasil Rodovias e vocês vão responder para a tia a questão. A próxima questão, quantos aeroportos tem na unidade federativa em que você vive? Qual é a nossa unidade federativa? É Paraná, né? O estado. Para responder, consultem o mapa do Brasil, os principais aeroportos disponíveis no material de apoio. Depois, pesquise e registre o nome do aeroporto localizado na sua capital. Então, vocês vão ver os principais aeroportos e vão ver quantos aeroportos tem na nossa unidade federativa e pesquisem os nomes deles. Beijos e até a nossa próxima aulinha. Esses mapas, tanto Brasil Rodovias e quanto dos aeroportos, Brasil e os principais aeroportos, colem os dois no caderno de geografia, tá bom? Toma? Vamos lá. Obrigado.